E aí, gente? Bom, a gente acordou mais tarde, agora a gente vai sair pra almoçar. Vamos lá, vou mostrar pra vocês o lugar que a gente vai almoçar bem legal. E depois do almoço, vamos sair pra fazer um programão bem turista aqui em Orlando. Então, bora lá acompanhar! Bom, o lugar que a gente vai almoçar é o Florida Mall. Gente, tá lotado! Foi o shopping que eu mais vi pessoas. Tem assim muita, muita gente mesmo. Vou filmar aqui o estacionamento pra vocês verem. Olha isso! Você não vê uma vaga disponível. É abarrotado. O restaurante que a gente veio aqui pra comer é o Roca, que é um restaurante de brasileiros, gente. Então, vamos experimentar as culinárias brasileiras aqui na gringa. Estou aprovando todos. Estão maravilhosas. Estão de parabéns. E o interior do restaurante é bem legal. Tem um pé direito bem alto. Bem bonito. Gente, dá uma olhada que bonito, ó. Requeijão e franguinho. Quer provar, Rodrigo? Não deixei quase nada pra você, mas tá tudo bem. Tem um arrozinho, feijãozinho bom. Você gostou? Quer provar? O cara mordou e tá dando pra você? Como assim? Farofinha, vinagrete, ó. Isso aí é bom, né? Mandioquinha frita e a picanha na chapa. Maravilha. Gente, olha que bonito, ó. Churros acabou de chegar aqui pra gente. Maravilhoso. Ele falou que acabaram de preparar o doce de leite. Tudo fresquinho pra gente. Bom, daqui do Flor da Mó, a gente nem entrou nas lojas nem nada. Só fomos pra almoçar mesmo ali no Roca. Então, daqui a gente vai fazer um programa bem turistão. Mais tarde a gente vai passar lá no Disney Springs. Pra dar uma circulada, visitar a lojinha da Disney lá. Porque disseram que é uma das melhores que tem. Então, bora lá. O almoço ali no Roca tava muito bom. Muito bom mesmo. O dono vem na mesa, pergunta como é que você tá sendo atendido. Se a comida tava legal, o atendimento tava bom. Tava tudo simplesmente perfeito, gente. Não tem o que reclamar. Comida excelente, saborosa. O atendimento super profissional. Um pessoal muito de gente boa, bem simpático. Foi isso. Foi tudo de bom mesmo. Preço bom. Eu gostei. Tá bem parecido com o que a gente gastaria em Las Vegas. E agora partiu. Dar uma voltinha. Aqui em Orlando. Bom, gente. A gente chegou aqui na Disney Springs. Vamos dar umas voltinhas pelas lojinhas, pelos restaurantes. Conhecer um pouquinho essa área. A gente tá entrando aqui. Tem que passar ainda por essa revista aí. E a fila é essa daqui, ó. Tá tão cheio não. Mas o caminho é longo. Pra entrar nessa área aqui, só com máscara. O Matheus, pequenininho, ele não gosta de ficar com máscara, então acaba nunca usando. Mas aqui na Disney Springs, e acredito que em todos os parques da Disney, a partir de dois anos de idade, eles pedem que usem máscaras. Lá em Las Vegas, não. Eles não obrigam as crianças menores de três anos a usarem máscaras. Até porque elas ficam agoniadas com aquilo, né? Se sentem sufocadas. Como você vai conseguir usar? Então ali tem uma máquina. A gente comprou a máscara, né? É vendido. Três dólares a gente comprou. E rapidamente, depois que o Rodrigo usou a máquina, já foram lá, já limparam a máquina. Então eu percebi que eles estão tomando todos os cuidados aqui dentro. Muito legal. Bom, chegamos aqui. De cara, aqui já tem a Coca-Cola, tem o Planet Hollywood. Vamos lá dar uma voltinha. Olha, aqui tá tendo uma musiquinha ao vivo. Eu achei fantástica essa loja da Coca-Cola. Bom, aqui tem muitos restaurantes bons. Essa daqui mesmo, da frente, ela é uma steakhouse super famosa, maravilhosa. Tem lá em Las Vegas. Gente, é tudo muito lindo aqui. Muito bem desenhado. Muito diferente da nossa Disney Califórnia lá, assim eu falo, em relação ao downtown que eles têm, né? Muito lindo mesmo. É bem maior. Olha a fila pra entrar nessa loja. Será que é loja ou é restaurante? Vamos lá conferir. Ah, é uma bakehouse. Não, gente. Presta atenção. Na fila. Tá até lá embaixo, ó. Tem o passeio de balão. Se não me engano, é 30 dólares. Pra você subir e ver Disney lá do alto. Então, aqui tem muitos bares, muitos restaurantes, muitas lojinhas. E sempre tem uma musiquinha ao vivo. A gente entrou do outro lado, tinha música ao vivo. Aqui também tá tendo. Bom, e esse restaurante aqui é um dos mais famosos. Daqui do Disney Springs, o T-Rex. Olha que sensacional. Ele é todo temático. Super, super legal. As crianças entram ali e ficam louquinhas. Bom, aqui do lado de fora, você já consegue ter uma noção do que eles servem aí, ó. Como aperitivo, hambúrgueres. Tem também pasta. Tem bastante variedade. Pequena fila pra entrar. Mas olha esse restaurante de frente que maravilhoso. Muito legal. Muito maneiro. Nossa, é super legal. A gente vai entrar pra dar uma voltinha na área do shopping do restaurante. Olha que sensacional, gente. Deve ser muito legal almoçar aqui. É muito incrível. Tudo. O teto, a decoração é muito legal. E o negócio aqui é gigante. Olha só que legal. O Matheu tá doidinho ali. Bom, e aqui dentro da loja tem de tudo, gente. Suvenir, brinquedos, camisetas, jogos. Aqui você pode até confeccionar sua própria pelúcia. É só você escolher a roupinha. Qual deles você quer, ó. Tem um monte. Tem um cabelinho. Muito legal. Nossa, mas muito maravilhoso. Lindo, lindo. Muito lindo. Olha que legal, gente. Tem até um aquário aqui do lado. É muito lindo. E ele é separado aqui, ó. Cada setor de um jeito diferente. É muito incrível. Muito bonito mesmo. Você consegue ouvir os bichinhos ainda. Sensacional. Agora que tem a Ice Cave. Isso aqui é um outro passeio. Maravilhoso. Maravilhoso. É tudo lindo, gente. Olha que legal. Não, olha que lindinho. Muito fofo. Ó, simplesmente fiquei apaixonada aqui nesse restaurante. A gente tem que voltar pra vir comer aqui. Bom, e essa foi a nossa voltinha aí pelo restaurante T-Rex, gente. Incrível. Simplesmente incrível. Ah, aqui também tem o Rainforest. Lá em Las Vegas tem esse restaurante. É incrível. Quem tem criança, leva porque vai ser sucesso. Bom, gente. Tudo muito legal. Tudo muito lindo mesmo. E agora a gente vai entrar aqui na Lego Store. Ó, imagina quanto tempo não gastaram pra montar esse Mickey. Lindo. Olha o Olaf. Ah, não, gente. Muito fofo. Tem até Star Wars aqui. Muito legal. Muito incrível. Isso aqui deve ser muito, 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 muito mais lotado do que tá agora, viu? É incrível o que eles fazem, né? Isso é uma obra de arte, gente. A fila pra entrar na loja da Lego tá gigante. A gente desistiu. Vamos pra outra, então. Bom, conseguimos entrar aqui na loja da Disney. A fila ainda está gigante, né? A fila ainda está gigante, mas a gente quis entrar. Esperamos pra entrar. Enorme. Simplesmente enorme. Ai, gente. Cada coisa bonitinha. Olha esse daqui. Ele abre, ó. Você colocar um snack dentro. 9,99. Tem vários, né? Ai, gente. É uma coisa mais fofa que a outra, tá? É muito lindo. A maioria das orelhinhas são 30 dólares. Bom, aqui tem de tudo, gente. Tem quebra-cabeças, mochilas, carrinho pra bebê. Os carrinhos custam 40 dólares. Tem bonecos, pelúcia, mochilinhas. Olha essas bolsinhas que lindas. Muito fofas. Essas bolsinhas, 75 dólares, mais ou menos. Essa azulzinha, 90 dólares. Linda. As famosas pochetes do Mickey. Lindíssimas. 30 dólares. Olha que bonitinho. O que não falta aqui são as orelhinhas, ó. Tem muitas. Outra bolsinha, 40 dólares. Gente, eu tô apaixonada pelas pelúcias. Olha isso aqui. Tem de todos os tipos que você imaginar. É muito fofo. Aqui você vai encontrar todos os personagens de Disney. Tudo. Tudo que vocês imaginarem de cada um deles. Tem xícara. Tem miniaturas. Tem roupa. Tem acessório. Olha essa bolsinha aqui maravilhosa. 90 dólares. Uma mais fofa que a outra. O tique da Disney não é só pra crianças, né? Tem pra adultos também. Muito fofo, gente. Olha os chinelos. Tô amando, tô amando. Olha, e aqui tem os magnéticos. Olha que lindinho. Essa aqui é a parte masculina da boutique. Muito lindo. Olha que fofa. Essa também é muito fofa. Essas aqui estão lindas. Olha, elas são transparentes. Muito fofinha. Bom, a loja é simplesmente gigante. Aqui tem, sei lá, uns três caixas em lugares diferentes. Tem um ladinho aqui que é só orelhinha, gente. Olha que fofo. Tem orelhinha de tudo quanto é jeito, de todas as cores, de todas as texturas. Com bichinho, sem bichinho, transparente. Olha essa de noiva. Lindas, lindas. Essa aqui de couro, ó. Tem de monstrinho, tem de princesa. Estão muito fofas. Muito fofas. Gente, olha que bonitinho. Baby Yoda, muito lindo. Vamos ver mais uma vez aqui. Deixa eu ver aqui. Olha a mãozinha, a mãozinha. Fofo demais. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso passeio aqui pela loja da Disney. Agora a gente vai seguir pra outro lugar, só pra dar uma olhadinha mesmo. Aqui tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo muito colorido. A gente ama. O trajeto pro caixa tem as linhas assim, distanciamento no chão. E sempre tem alguma coisa pra você comprar no caminho, né? Que você fica esperando, aí você fica pensando. E você olha. E acaba agarrando alguma coisa pra levar. Ó o vulcão do Rainforest, ele entra em erupção, gente. Eu não peguei. Só tô saindo a fumacinha agora. Muito legal. Já estamos saindo daqui do Disney Springs. A gente vai jantar em algum lugar pra comer alguma coisa diferente. Gente, aqui tá tudo cheio, então acho que não é um bom dia pra jantar em algum lugar aqui. É legal fazer a reserva antes porque tá tudo lotado, de verdade. Filas assim na frente de todos os restaurantes. Mesmo com pandemia. Olha só. Então a gente vai comer uma esfirrinha hoje. É isso aí. Bora lá. Chegamos aqui no Esfiras. É um lugar que foi super recomendado. E a gente veio aqui pra provar. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudinho que eles têm lá pra oferecer. Olha, o legal daqui é que você tem opções de suco natural, ó. Tem eles copa ou jarra. Você escolhe. Maravilhoso. E aqui dá uma olhada nessa esfirra. Senhor Deus, me ajude. A gente sempre cai nos doces, né gente? Olha essa. Muito legal. Aqui a gente pediu suco natural. Esse é de maracujá. E aqui a gente tem as esfirras. Olha a variedade de esfirras que eles têm. Ainda tem muito mais, tá? Isso aqui é só pra começar. Chegou o pastelzinho aqui e acompanha a vinagrete. Olha que maravilha. A Maria Vitória pediu de carne e a Valentina pediu de frango. E a mim. Gente, presta atenção no tamanho do pastel. E olha quanto recheio tem. É um pastel super recheado. Maravilhoso. Gente, dá uma olhada no pastel que chegou aqui pra gente. Chocolate belga é o recheio desse pastel. Olha que maravilha. Presta atenção nessa de doce de leite, gente. Essa aqui é esfirra de churros. Maravilhosa, né? E essa aqui de Nutella com morango. Uau, que delícia. Ó, e o nosso dia termina assim. Bem docinho, com esse monte de coisa maravilhosa dos esfirras. Então, curtam muito, comentem muito, compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? E amanhã tem mais.